Atenção, atenção, eu quero as imagens do Lombardi, parece que tá pronto, tá pronto Lombardi? Atenção, atenção, nesta segunda-feira dia 17 é a estreia da sexta temporada de Reis, a Conquista aqui na Record TV. Todos nós estamos aqui no aguardo e hoje nós preparamos uma ação pra lá de especial com o Lombardi pra mostrar o incrível trabalho de caracterização e figurino dessa superprodução. Olha o nosso Lombardi, ó, sendo transformado num rei filisteu da série Reis, o impetuoso rei Axe. E o Lombardi, ó, do lado esquerdo, essa imagem é ao vivo, a imagem é ao vivo, tá? Aí, ó. Ô Lombardi, faz um sinal de positivo aí, levanta a mão aí pra mostrar que é ao vivo, ó. Levanta, não vi, não vi. Aí, agora sim, agora sim. Seguinte, o Lombardi, olha, ele tá com um bracelete, deixa eu ver, levanta de novo o braço, Lombardi. Ele é o rei Axe, ó, tá brilhando ali, ó. É, ele tá todo, ele tá todo trabalhado na, né, nos acessórios. Gente! Seguinte, nós trouxemos a equipe da novela que faz a caracterização lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe pra São Paulo pra fazer esse trabalho com o Lombardi. E a gente vai mostrar o Lombardi agora aqui, como é que ele ficou na vestimenta do rei Axe. É agora, ao vivo, aqui no estúdio. O Lombardi já está pronto. Teve até que pintar o bigode, viu, Fabio? Teve que tingir. Teve que tingir o big. É, olha aí, ó. E a gente vai mostrar pra você um pouquinho do que vai ser a série Reis. Vamos lá. A nova temporada da série Reis vai mexer não só com as emoções dos telespectadores, mas também vai trazer muitas lições. Reis vai aprontar muito nessa temporada. A partir de hoje, você e os seus homens vistam-se como os filisteiros. Uma trama que conta a história da humanidade, a nossa história. Os anciãos de Judá ungiram Davi e o reconhecem como rei. Dancem pra Deus! Nesta nova fase, Davi busca fortalecer sua casa. E a justificativa para ter cada vez mais esposas é que ele precisa fazer alianças e fortalecer seu reino com herdeiros. Eu sou um rei que não tem o apoio de toda a nação ainda. Era assim que se via nessa época, né? Quanto mais filhos você tem, mais poder você tem. Só que em Israel, não tinha tido rei ainda, né? Eles estavam começando com essa cultura desde a época de Saul. E Deus já tinha falado, olha, quando vocês tiverem o rei, ele não pode tomar muitas mulheres. E Davi, ele ignora. Além disso, veremos um reino dividido. Esbozete, filho de Saul, é coroado como rei de toda Israel. Davi, como rei de Judá. Ouvi rumores de que você ainda não foi reconhecido como rei em todo Israel. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel, ele vai resolver isso. O que abre espaço para os grandes inimigos de Israel daquele tempo. Os filisteus. Um povo liderado por outro rei, Aqis. Que tem como obsessão tomar Israel e destruir os israelitas. Um personagem real, um tanto cruel. E que gosta de usar e abusar de seu poder. Sempre em busca de mais influência na vida das pessoas. Até que acaba se encantando com a figura de Davi. Você é bom, Davi. Estamos levando o figurino do rei Aqis para caracterizarmos o apresentador do Balanço Geral Lombardi. Dá porque tá pesado, hein? Nossa, pesado, hein, Chico. Obrigada. Uma boa viagem, sucesso lá. Tchau, Chiquinho. Partiu em São Paulo. Olha, eu acho que a responsabilidade do Renato é grande. E aproveite. E se você de casa ficou curioso, fica com a gente no Balanço Geral. Que essa volta ao tempo na Filístia, quando Aqis era o líder dos filisteus, vai acontecer agora com Renato Lombardi. Ah, minha gente, chegou a hora de fazer essa revelação. O Renato Lombardi tá aqui atrás desse telão. Fica aí, Lombardi, que nós já vamos mostrar. Vamos colocar o Lombardi aqui, então? Vamos lá, atenção. Fica de... Ó, peraí. Primeiro de costas. Eu tô louco pra ver, não me deixaram ver. Opa! Olha isso, gente. Olha isso. Vai no detalhe aqui, Marcião. Olha só. Eu gostei dessa carro. Que roupa bonita. Alemão. Ó. Olha só o Renato Lombardi de costas. É o rei Aqis. Tá microfonado, Lombardi? Microfonadíssimo. Ô, Lombardi, você já viu como que você ficou? Não, ainda não. Você não viu? Não vi. Ah, não acredito. Cara, eu tô vendo de costas aqui, sensacional. Posso... Só vou puxar aqui assim, só pro pessoal ver. Tem uma trancinha aqui, ó. Não, cuidado que vai arrancar meu cabelo aí. Peraí, peraí. Sossega. Não é a trancinha da novela, né? Tem uma... Pode deixar. Tem uma trancinha, ó. Nossa, que da hora. É bom não deixar a mão puxando pra não cair, né? Olha só o Lombardi de rei Aqis. O rei Aqis é um rei... Filisteu. Filisteu. Olha aí, ó. Tá preparada pra ver, Fabiola? Eu queria pôr a mão na trança. Não, não, não vai pôr uma mão na trança em nada aqui. Não, 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 espera. Sai fora. Eu não vou estragar. Sai fora que eu sou o rei. Sai fora. Sai fora que eu sou o rei. Olha aí, ó. Nossa, sabe como é que ela é? Ela é desastrada. Atenção. Rei Aqis da série Reis. O Lombardi é o nosso... É o Rei Aqis do balanço aqui, ó. Segunda-feira, nove da noite, hein? Segunda-feira, nove da noite. Imperdível a sexta temporada. Vamos, então, mostrar o Lombardi. Pera aí, Fabiola. Calma. Vai. Vai virando o Lombardi, devagarzinho. Devagarzinho. Virando, virando. Ó. Atenção. Olha isso! A cara é feito! Muito legal. Muito rei Aqis. Olha... Olha pra câmera do Marcião ali, Lombardi. É uma situação maravilhosa. Eu fico arrepiado aqui com essa vestimenta. Agora que eu tô me vendo no ar. É incrível. Incrível, incrível, incrível. Imagina a novela... É, eu me imagino como vai ser a série toda. Agora, dá uma olhada nos adereços aqui, ó, nos braços, ó. Dá pra gente mostrar, ó, isso, no detalhe, ó. O cinturão dele é o Rei Aqis. E a gente percebeu que o Lombardi ficou emocionado. Não, não, eu fico mesmo. Eu gosto muito de... 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 Histórias. De séries de época. De época. E quando... Agora que eu tô me vendo no ar ali, eu tava vindo aqui, passei pelo Dorinaldo, ele... Boa tarde. Aí, tudo bem? Ele... Não sei quem era. E passou. Não reconheceu? Não reconheceu. Não, mas não dá pra reconhecer mesmo. É incrível. Como disse o ator, eu quero ver o Lombardi como vai ficar. Olha, Raquel... Realmente, eu me surpreendo tanto. O trabalho da Raquel, maravilhoso. Parabéns mesmo. Toda a equipe, o pessoal que trabalha, né, no Rio de Janeiro, na série Reis. Parabéns. Olha aí, que momento bacana, que momento legal. E você não pode perder, portanto, na segunda-feira, às nove horas da noite, a sexta temporada. E aí, Lombardi, vai se sentir o Rei? Exatamente, quem é o Rei Axe, né? Porque eu até poderia falar aqui um pouco sobre o Rei Axe, mas eu quero que vocês assistam pra saber quem ele é, como ele age, como foi a conduta do Rei Axe com o Davi. Ó, Duriel, 30 anos de televisão. Ele falou, Gotinho, a gente deu um close ali, nem no close dá pra ver que é uma barba postiça. Parece uma barba real. Muito perfeito. Olha aí, ó. Muito perfeito, muito perfeito. E o Lombardi, pela primeira vez, deixou alguém mexer no bigode dele, que tingiram o bigode dele. Ele gosta que mexe no bigode. Não, é impressionante. A caracterização é, olha, é coisa de artista e é por isso que as séries da Record fazem esse sucesso todo, porque, ó, a caracterização é perfeita. 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 Muito bem. Renato Lombardi. Ficou muito legal, Lombi. Que bacana. Vamos sentar aqui, ó. Sai que você é desastrada. Ele não deixa mais na trance. Senta aqui, Lombardi. Sai, sai. Senta com a gente aqui. Sai. Seguinte. Ele tá todo metido, só porque ele virou rei. Ó, pera, só aqui, ó. Só uma passada aqui, só pra mostrar que eu fiquei impressionado. Então dá pra ver. Agora acabou o programa. Ele tomou aí. Você tá me devendo que você entregou a charada. Pô, pegou o meu avô. Postura de rei. Mais uma voltinha, vai. É lindo, isso aqui é lindo. Aqui, ó, vem lá, no alemão aqui, ó. Eu quero o meu avô. É lindo, isso aqui é lindo. Vocês assistam a partir de segunda-feira, que vocês vão ver o que é realmente a série Reis. Vou ficar aqui do teu lado. Arrasou. Que legal, que bacana. Como é que é? O rei, você viu o meu avô por aí? É, o seu avô tá aqui. O avô é o pai do Geraldo. Vai entrar. O pai do Geraldo é o seu avô. Então, olha, gente. Para. Você não pode perder. Eu vou tá arrancar aqui o capítulo. Olha, deixa eu aproveitar para fazer esse convite. Deixa eu aproveitar para fazer esse convite. Então, segunda-feira tem a série Reis, sexta temporada, trazendo essas histórias incríveis que tá lá no Manual do Fabricante, que tá lá na Bíblia. Muito legal. E essa série, essa sexta temporada promete muita expectativa. E já vou aproveitar para falar que na sexta-feira, na segunda-feira também, tem novela Os Dez Mandamentos, com uma nova praga. Então, segunda-feira vai ser um dia especial para a dramaturgia, a Praga das Moscas, na segunda-feira. Então, vai ser um dia muito especial, porque a tarde vai ter dez mandamentos, capítulo especial, o início de uma nova praga. E à noite, nove horas, a gente vai ter a série Reis nessa sexta temporada. Então, o Balanço Geral fica muito feliz de poder participar, trazendo essa criatividade, trazendo esses profissionais. Uma salva, ó. Parabéns. Uma salva de palmas aqui, ó, para os profissionais. E vamos fazer a comparação aqui, ó. Olha lá, ó. Olha ali na tela do alemão, o Lombardi. Olha lá, ó. O rei Axe em ação e o Lombardi, ó. Demais. Ficou muito perfeito. Olha só que bacana. Demais. Foi ótimo. Maravilha. Eu jamais esperava isso. Eu não esperava. Mas para mim, é um prêmio. Eu não esperava. Eu não espero.